Música Olá, começa agora mais um Frequência Informativo abrindo a programação diária da TV Informativo aqui no canal 20 da NET Nós preparamos uma programação muito bacana pra você Teremos os principais fatos da região no Informativo Notícias Também teremos música com a banda Madames do Rock E hoje é dia de transcendência Mas antes, vamos às ruas ouvir a voz das pessoas no Fala Aí Música Meu nome é Isabel Cordeiro A felicidade é imensa por a gente ter ganho esse bi Que era muito esperado E a gente já tinha certeza, né? E agora é festa por uma semana Um abraço pros colorados Meu nome é Edson Tá feliz com a vitória? Sim, claro, tô feliz com a vitória Primeiro tempo a gente ficou com medo, né? Como o jogo lá no México, né? Mas deu tudo certo, né? As orações foram atendidas Obrigada Eu tô muito feliz Eu acho que foi uma boa oportunidade pra nós Mostrar que nosso time é muito bom E que tamo aí, né? O Mundial tá chegando pra nós também Dele Brito Foi um prazer na nós ser bicampeão novamente E agora encostamos no Grêmio E agora o nosso objetivo é ir pra lá, pra Dubai Ser bicampeão mundial e passar por eles Passamos na fé no Grêmio Meu nome é Douglas Estou muito contente Com o resultado que ganhamos Graças a Deus consegui mais uma vez Meu nome é Samir Alves Estou contente com o título E espero que A gente possa ainda ser campeão Lá em dezembro, em Dubai, né? Oi, meu nome é Gilmar Aqui de Lajado Eu acho que a coisa mais importante No momento é ser colorado E eu agradeço muito Os jogadores E o técnico Que foi muito importante Nossa vitória E temos aí esperando Pra ser campeão do mundo Agora em dezembro E todos colorados Um grande abraço Qual é o teu time? Inter Parabéns a todos os colorados E logo mais você assiste A Informativo Notícias Rita de Cássia Traz os manchetes de hoje Olá, veja a seguir A festa colorada No centro de Lajado A PAI lança a semana Da pessoa com deficiência Intelectual em múltipla Adeptos do esporte Ganham um novo aliado Para o visual Confira também A segunda parte Da entrevista Com Paulo César Kohlrausch Isso e muito mais A seguir No Informativo Notícias Não perca É contigo, Alessandra Obrigada, Rita Nós vamos para um breve Intervalo comercial E já voltamos Não saia daí Porque hoje Teremos as madames do rock Ideal e clínica estética Tratamentos corporais Com depilação a laser Massagem para redução de medidas Esfoliação Drenagem linfática Hidratação corporal E ultrassom para perda de medidas Tratamentos faciais Com máscara hidratante Limpeza de pele Massagem relaxante E máscara tonificante Venha cuidar de você Ideal e clínica estética Rua Bento Gonçalves 1284 Sala 1 Lagiado Fone 37484598 A felicidade e o futuro Do seu filho está aqui Colégio Melinho Número 1 do Enem Vale do Taquari Matrículas abertas Educação infantil Ensino fundamental e médio Totalmente apostilados Tê um presente para o seu filho O futuro Colégio Melinho Em Lagiado Além de plasma Seu sangue contém Milhões de hemácias Leocócitos E plaquetas São milionários como você Que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lagiado Doe sangue regularmente Ligue 3748-0442 E agende a sua doação Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lagiado Em prol do Emovale Construtora Ceacaps Uma empresa no ramo da construção civil Com abrangência em todo o Rio Grande do Sul São cinco anos de tradição Construtora Ceacaps Rua Júlio Maio 217 Sala 2 Fone 3011 8525 O Frequência está de volta E agora vamos conferir o clipe das Madames do Rock Toda mulher quer ser amada Toda mulher quer ser feliz Toda mulher se faz de coitada Toda mulher é meio Leila Diniz E elas querem a poder Toda mulher quer ser feliz Toda mulher quer ser feliz Toda mulher se faz de coitada Boa noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As madames do rock, junto com a Cris, dedicam essa música a todas as mulheres que mudaram e continuam mudando o mundo. Guerreiras e mulheres, vamos nós e vocês que não desistam de seus sonhos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio de ela de mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, nós vamos ficando por aqui. Fique agora com o Informativo Notícias e logo mais Transcendência. O nosso encontro é amanhã, às 6 da tarde. Até lá! A CIDADE NO BRASIL A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Enlageado. Ideale Clínica Estética. Tratamentos corporais com depilação a laser, massagem para redução de medidas, esfoliação, drenagem linfática, hidratação corporal e ultrassom para perda de medidas. Tratamentos faciais com máscara hidratante, limpeza de pele, massagem relaxante e máscara tonificante. Venha cuidar de você! Ideale Clínica Estética, Rua Bento Gonçalves, 1284, Sala 1, Lagiado. Fone 37484598 Construtora Ceacaps, uma empresa no ramo da construção civil com abrangência em todo o Rio Grande do Sul. São 5 anos de tradição. Construtora Ceacaps, Rua Júlio Mai 217, Sala 2, Fone 3011 8525 Construtora Ceacaps, Rua Júlio Mai 217, Sala 2, Fone 3011 8525